Na manhã desta sexta-feira, o ex-prefeito de Pato Branco, Agostinho Zucchi, esteve na rede Selinalta, onde foi recebido pelo diretor-presidente Frei Neuri Heinrich. Ao conceder entrevista, falou sobre sua nova função na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós estivemos lá com o governador, o governador me chamou junto com o presidente da Assembleia e me deu a possibilidade de trabalhar no governo ou de trabalhar na Assembleia vinculado ao governo. Então, nós conversamos e acertamos que eu vou trabalhar na presidência da Assembleia, eu sou funcionário público de carreira, estou cedido pelo Estado à Assembleia Legislativa e vou fazer esse trabalho junto com a presidência da Assembleia, da ligação de projetos que são importantes para o Estado, que são do governo, para que a gente possa estar acompanhando isso na Assembleia e com a região e com o Estado, enfim, estaremos fazendo esse tipo de trabalho lá. Um outro assunto abordado na entrevista com o ex-prefeito Zucchi é a Lei de Incentivos, Lei Zucchi, aprovada na época em que ele era deputado. Essa lei prevê benefícios para os municípios de dois vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco, para o setor de tecnologia. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa quer ampliar esses benefícios para outros municípios paranaenses. Creio que realmente é algo que precisa ser discutido, aonde que isso vai ser ampliado. Claro que esta ampliação diminui a nossa competitividade. Acho que este é um tema que merece todo o cuidado, não só de Pato Branco, mas de Francisco Beltrão e de dois vizinhos. Ou seja, as três maiores cidades que representam a nossa região, na minha opinião, devem discutir essa situação. Claro, mais uma vez, vai ter que ver qual vai ser o posicionamento das nossas entidades, da nossa sociedade, da nossa região. Acredito, sinceramente, que nesse ponto poderia ser feita uma discussão na ANSOP também, para que pudesse conversar com o governo e com a Assembleia, qual é que seria a extensão dessa lei para outros lugares. Se você tem aqui um diferencial através da lei e você coloca esse diferencial em outra cidade que tem maior poder de competitividade, porque são cidades maiores, mais industrializadas, com maior número de população e com infraestrutura melhor do que a nossa região, certamente que nós vamos perder em competitividade. Então, isso é algo que deva ser estudado e discutido junto ao governo do Estado, junto à Assembleia Legislativa. Questionado sobre o retorno das atividades normais em função da pandemia, a Zuc, que teve a experiência de tomar decisões aqui no município quando o novo coronavírus surgiu, disse que tudo vai depender da imunização dos brasileiros. É uma questão difícil, né? Essa questão do retorno das aulas. Eu creio que o fundamental e decisivo é trabalhar na questão da vacinação. A busca da vacinação de todas as formas, né? Se o governo federal vai dar vacinação, ok, se a hora que abrir possibilidade de compra, por exemplo, de vacina, se abrir para o Estado, o governador Ratinho Júnior falou, quando ele foi na Assembleia, nessa semana, que vai adquirir, se abrir esta possibilidade. Então, acredito que a vacinação é que vai definir, digamos, com maior tranquilidade, essa questão do retorno às atividades normais. Obrigado.